Muito bem, estamos de volta ao Viu Pra Você, aqui pela TV Semana e com o Semana Esportes, mandando um abraço especial para o nosso amigo Ozeias, lá do bairro Santa Cruz, da rua Deputado, Dênio Moreira de Cavalho, naquele pastel gostoso ali na subidinha da Santa Cruz, pertinho da entrada da Rua Inapim, o campeão de vendas. Ele serve de carne e fala campeão de vendas. Aí o cara, tá dando de queijo e fala campeão de vendas. Aquele era de pizza, foi campeão de vendas. Todos os pastéis do Ozeias são campeões de vendas. Gente da melhor qualidade, sempre dos prestigianos. Bom, um abraço para ele, um abraço para o Evandro Costa, o Evandro, nosso São Paulino. O Danilo Rianto, tá sumido, hein, Danilo? Um abraço para você, obrigado pela audiência. O Marcelo Cruz também está ligado com a gente. O Clebinho, lá do Juco Antônio, Luiz Kleber, também nos acompanha. Zé Geraldo Parreira, nosso Parreira, grande atleticano. Um abraço para ele aí. Obrigado pelo carinho da audiência. O Luan Correia e o Leonardo Santana, o Léo, que é grande flamenguista. Um abraço para essa turma bacana, que sempre prestigia a programação do TV Semana, que prestigia o Semana Exposta. Um abraço. Cumprimentar também o nosso amigo, né, o Lucas Souza, né, que está em Itabira, né, que ele que é de Itabira, né, trabalha em São Paulo, mas está de férias em Itabira, e que esteve aqui com a gente, né, o mês passado, marcando presença aqui, curtindo a gente aqui, que acompanha a gente lá, acompanha você, né, através do Facebook, né, dos links que você posta do programa. O Lucas Souza, um abração para você, garoto. Estamos aguardando a sua presença aqui novamente, que você, ó, é nota 10, hein, cara. Continua nos prestigiando. E vamos rasgando a taioba, garoto. Vamos embora, vamos para frente. Cumprimentar também o Anderson, cruzeirense, ai, 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 ai. Da Polícia Civil, né? Não, não é, tem o Anderson da Polícia Civil. Que também é cruzeirense. Mas esse Anderson é o protético, né, é, um cara cheio de finíssima também, e falar o quê? Ninguém mandou você ser cruzeiro, culpa sua, tá, Anderson? Um abraço, garoto. Aliás, vou falar na Polícia Civil, um abraço para o nosso amigo Doug Mar, que também é cruzeirense. E para o Clemilson, grande Clemilson, gente da melhor qualidade, que tem esse defeito, né, com todo respeito, também é cruzeirense. Bom, estou brincando, né, Clemilson, claro. Falando agora do Galo, Clemilson, só para te contrariar, né, Clemilson. Vamos falar do Galo agora. O técnico Levy Kup comandou um coletivo contra os Júniores ontem à tarde, na cidade do Galo, esboçando a equipe para o jogo contra o Zonvili. Vamos ver? 55 crianças da Escola Municipal Professor Paulo Freire estiveram na cidade do Galo nesta quinta-feira e assistiram ao treino da equipe profissional. Aproveitaram também para tirar fotos com os jogadores. Em campo, Levy Kup comandou um coletivo contra o time Sub-20. O meia Giovanni Augusto, um dos líderes de assistência do Campeonato Brasileiro com 7, volta ao time titular e deve jogar ao lado de Dátolo, que na partida do último fim de semana, deu dois passes para gol e marcou um. Para a gente, muito bom que meu companheiro esteja alcançando esse ano uma boa pontuação de assistência. É isso que a gente quer, né? É isso que precisamos para que o grupo continue crescendo. Dátolo vai completar domingo 100 jogos com a camisa do Galo. Para mim é uma honra, uma honra porque quando eu cheguei aqui no Atlético, eu não imaginava alcançar essa marca, sinceramente. E hoje em dia estou fazendo 100 jogos, vou fazer 100 jogos. Foi para mim uma honra representar a camisa, que é um sono. Sempre tive a esperança de jogar no Atlético e quando surgiu a proposta, não duvidei e vim para cá e acho que fiz a melhor escola da minha vida. No domingo, o Galo enfrenta o Joinville às 4 horas da tarde no interior de Santa Catarina. O brasileiro não tem jogo fácil, né? Eles estão num momento difícil, estão precisando ganhar para sair da zona ali. Então, com certeza, vai dificultar o máximo para a gente. Mas a gente tem que fazer um jogo semelhante ao Flamengo ali. Não pode deixar cair mais não. E a gente tem como escavitória que a gente precisa do resultado para ficar lá em cima. O técnico da equipe sub-20 do Galo, Diogo Giacomini, fala desta experiência da garotada da base em mais um treino com o time profissional. O Levir faz um trabalho fantástico nesse sentido, de integração da base com o profissional. Desde quando cheguei aqui, nós temos feito pelo menos um treinamento por semana com a equipe profissional e algumas vezes até contra a equipe principal do Atlético. Então, eu falo muito para os jogadores. Nós estamos tendo uma experiência ímpar de treinar com a equipe que é uma das melhores do Brasil hoje. Isso agrega muito para a formação do jogador. Eles treinam ao lado de jogadores que são hoje expoentes no futebol nacional. E com isso também a nossa equipe tem crescido coletivamente e individualmente também. E ao mesmo tempo o Levir vai conhecendo mais os garotos. Nós temos uma equipe jovem, mas com jogadores talentosos que eu acredito que no médio, curto ou médio prazo aí possam servir bem também a equipe profissional. Bom, e nós vamos colocar agora mais um trecho da fala do Dápilo. Até porque o argentino vive um grande momento, tem feito bons jogos, gols, tem participado aí desses gols também. E vamos ouvir mais um pouco então o Dápilo. Para a gente, muito bom que meu companheiro esteja alcançando esse ano uma boa pontuação de assistência. É isso que a gente quer, né? É isso que precisamos para que o grupo continue crescendo. O Dápilo, pelo que a gente acompanhou dos treinamentos da semana, você junto com o Giovanni Augusto, vocês conseguem, você acha que dá para jogar os dois e a sua função um pouco diferente nesse jogo? De novo? É, sim, é um pouco diferente. Minha posição em meio, todo mundo sabe, mas o professor me colocou de punta, né? Então, vou tentar fazer o meu melhor como sempre. O Dápilo, você é um jogador apegado, assim, aos números. Você sabia que nos últimos sete gols feitos pelo Atlético no Campeonato Brasileiro, todos tiveram a sua participação, desde aquele jogo contra o Vasco. É uma sequência aí de sete gols e os sete com a sua participação? É, é uma marca muito boa para mim. Isso quer dizer que estou trabalhando bem, estou me esforçando jogo a jogo, mas ainda não alcancei a marca que eu quero chegar. Então, pretendo continuar trabalhando, me esforçando para aumentar essa situação de números. Tá, então, o Dápilo, Jorginho, merece uma ênfase maior, porque tem feito bons jogos e tem participado aí ativamente das partidas, e agora é uma dor de cabeça boa, né? Se é que existe dor de cabeça boa, mas é um problema que não é tão ruim assim para o Levy resolver, que é o que a gente já comentou essa semana aqui, né? Encaixar Dápilo e Giovanni Augusto na escalação do time, melhor que existam opções suficientes e ele possa trabalhar com essas opções, né? É, pode tranquilamente. O Levy teve uma semana cheia aí para trabalhar essa equipe que vai enfrentar o Joinville, e se o Atlético quiser continuar pleiteando o título, tem que chegar lá e não tem que tomar satisfação se o Joinville está na zona de rebaixamento ou não, se vai endurecer por isso. Não, tem que chegar e se postar como time que quer título e vencer o Joinville lá em Santa Catarina. Não pode reclamar porque teve uma semana cheia para treinar o time, preparar o time, os jogadores estão descansados, né? E a questão do Dápilo é falo. Tiago Ribeiro não vem jogando bem. Volta com o Giovanni Augusto, abre o Dápilo um pouquinho para a beirada do campo, ele sabe também jogar por aquele setor ali e não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para a equipe do Atlético dentro do plano tático do Levy Cooper, não. E sim vai dar mais ainda qualidade para o ataque do Atlético e mais qualidade também para o setor defensivo porque o Dápilo é especialista em fazer os primeiros combates. Ele faz o primeiro combate muito bem, automaticamente essa bola tem que sobrar ou para o Leandro Donizete ou para o Rafael Carioca e o Atlético tem que chegar lá e postar como time de primeira divisão, como time de primeiro lugar e não tem que deixar Joinville ficar saindo nos contra-ataques, essas coisas, não. Tem que matar as jogadas. Chegar e ganhar o jogo e pronto. Não reconhece de ficar tomando pressão. Ah, ela é pequena. Não, não tem nada disso. Joga difícil, então chega e joga e ganha. Porque é isso que tem que fazer quem está almejando o título. O time do Joinville merece todo o respeito, sim, mas ocupa as últimas colocações do campeonato brasileiro. Subiu esse ano para a primeira divisão e volta novamente para a segunda, de um lugar onde ele deveria ficar bastante tempo para depois voltar a capa primeira. Então não tem essa, não. Tem que chegar e jogar para vencer sem desculpa. Não tem esse negócio de jogador tomar cartão amarelo, tomar vermelho, nesse tipo de jogo também não. O jogador ganha bem, recebe bem, tem psicólogo, tem tudo lá para eles lá. Então tem que chegar em campo com a cabeça fria e fazer um bom jogo para conquistar os três pontos. Muito bem. Ô, Jorginho, uma notícia que acabou de chegar aqui para a gente que já está sendo repercutida nos principais sites esportivos do Brasil, o craque brasileiro Neymar, atenção, hein, o craque brasileiro Neymar teve a sua fortuna, que não deve ser pequena, né, bloqueada devido à sonegação de impostos. O bloqueio ocorreu devido a problemas no pagamento de impostos nos tempos de Santos e também durante a transferência dele do Pace para o Barcelona. Então, a vida fora de campo do atacante Neymar, né, segue cada vez mais conturbada de acordo com o jornal Corrinho Brasiliense. O camisa 10 da seleção teve a fortuna avaliada em 188 milhões de reais, bloqueada pela justiça brasileira. O jogador é acusado, então, de sonegar impostos entre os anos de 2011 e 2013, quando ainda defendia o Santos, além, como eu falei, de problemas em sua transferência para o Barcelona. Jorginho, o que você faria se a justiça bloqueasse 188 milhões de reais da sua conta? É, primeiro, não ia bloquear, porque não teve, nunca teve e jamais terá, né, a não ser que o Neymar passe para a minha conta esse cheiro aí. A verdade, né, Léo, é que é uma coisa que parece que já faz parte da cultura do brasileiro, né, gostar de levar vantagem em tudo, né. O Neymar saiu do berço humilde, né, teve a felicidade de ter esse dom de jogar futebol, com a maestria como ele joga, mas é lógico, um menino igual o Neymar, uma criança que já começou a fazer sucesso no berço, praticamente, ele teve alguém que o orientasse, né. Alguém orientou o Neymar a fazer essa transação buscando também o caminho da sonegação. Não só a sonegação fiscal com o seu país, mas também a sonegação com o próprio time formador, né, que é o Santos, também dificultando alguma coisa para o Santos. Isso é matéria que está sendo divulgada, é matéria que está sendo também investigada na sua totalidade, né, é um embate jurídico que está acontecendo aí e que, de vez em quando, ele vai esfriar um pouco, vai esquentar. A gente espera que tudo corra bem, né, e se o Neymar estiver devendo, né, os cofres, né, da nação brasileira, que faça de forma correta, porque ele hoje é um ídolo do futebol mundial e tem que dar um exemplo, né, de um grande, de um grande super-estar que é o Neymar. Muito bem, meu amigo Jorginho, vamos fazer um intervalo. Na volta do intervalo, nós iremos falar do Cruzeiro, hein. Cruzeiro é destaque no próximo bloco aqui do nosso programa. Vamos trazer aí as notícias da Raposa. O Mano Mendes comandou o treino tático e testou o Júlio Batista entre os titulares, hein. E o Cruzeiro oficializou um acordo aí, começou já a vender os setores da Minas Arena para o jogo de domingo contra o Curitiba. Enfim, tudo que envolve a Raposa, você vai saber já já depois do intervalo, além de participação aqui de telespectadores, né, os nossos ilustres internautas e outros assuntos que estão repercutindo no cenário esportivo que você vai saber ligado aqui na TV A Semana do Semana do Esportes que volta já já.